Olá, meu nome é José Augusto Zanoni de Andrade, sou mestrante de Ciências Jurídicas da Unicesumar. Estou aqui no projeto de extensão mestrado e doutorado responde e irei responder a três questões da comunidade. Vamos para a primeira questão. Não gosto do nome que meus pais me deram. É possível alterar o meu nome sem alteração de sobrenome? E já vou adiantando que sim. No ano passado, tivemos uma alteração na Lei nº 6.573, pela Lei nº 14.382, de 2022, que é fruto de uma medida provisória, que é a 1.085, de 2021, que alterou o artigo 56 da Lei de Registros Públicos. O artigo falava que era possível a troca de nome, não precisando declarar um motivo para essa alteração. Só que poderia ocorrer no primeiro ano após a pessoa ter atingido a maioridade civil, ou seja, depois dos 18 anos e antes de completar 19 anos. Hoje, com a mudança da Lei, do artigo 56, fala somente a alteração do prenome. A mudança do sobrenome está no artigo 57. E ainda essa alteração do prenome continua não precisando de declaração de motivo para sua alteração. Só que agora ela pode ocorrer a qualquer tempo depois de atingida a maioridade, ou seja, depois dos 18 anos até a morte. O detalhe, a alteração imotivada pode ser realizada diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais, mas somente uma vez pela via extrajudicial. Se quiser alterar novamente, terá que ser na via judicial. É também possível a sua desconstituição. Por exemplo, a pessoa não gostou da alteração do nome, mas nesse caso somente na via judicial. Outro detalhe importante que deve ser observado. Quando for realizar a alteração do seu prenome, o Registrador Civil exigirá um rol de documentos. E esse rol são certidão de nascimento ou casamento atualizada, CPF, RG, passaporte, se tiver, título de eleitor, comprovante de endereço e certidões do local de residência dos últimos cinco anos, que são do distribuidor civil e criminal, tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal, tabelidade de protesto, trabalhista e militar, se for do caso. Vamos para a segunda questão. É possível trocar o nome e sexo da pessoa trans? A possibilidade de troca de nome de pessoa transexual, que realizou a cirurgia de transgenitalização, já é reconhecida há muitos anos pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 2009, na relatoria do ministro João Otávio de Noronha, no RESP, 737.993 de Minas Gerais. Em 2017, o STJ, no RESP, 1.626.739 do Rio Grande do Sul, na relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e em 2018, o STF, na DI 4275 do Distrito Federal de Relatoria do ministro Edson Fachin, reconheceram a possibilidade de troca de nome e sexo do transgênero, mesmo que não tenha realizado a cirurgia de transgenitalização ou realizado tratamentos hormonais. Vou abrir um parênteses aqui para falar da diferença do transexual e do transgênero. O transgênero e o transexual, eles querem ser reconhecidos e aceitos como sendo o sexo oposto. A diferença é que o transgênero não tem necessidade de modificar a sua anatomia. O transexual deseja modificar a sua anatomia por meio da terapia hormonal ou cirurgia de redesignação sexual. Voltando para os julgados do STJ e do STF, os fundamentos jurídicos dessas decisões estão na Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, direito à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, o princípio da personalidade, o princípio da isonomia, o direito à saúde e o direito à felicidade. Vamos para a terceira e última questão. É possível voltar a um nome de solteira após o falecimento do marido? Há um julgado do STJ, que é o RESP 1.724.718 de Minas Gerais, da terceira turma da relatoria da ministra Nancy Andrigue, em 2018, que trata da possibilidade de uma pessoa voltar a utilizar o seu nome de solteiro após o falecimento do cônjuge. Embora a lei preveja a retomada do nome de solteiro apenas no caso de divórcio, o STJ entendeu a possibilidade também para os casos do falecimento do cônjuge. O STJ considera que a viúvez e o divórcio são situações semelhantes, pois ambas envolvem a dissolução do vínculo conjugal. Portanto, não há justificativa plausível para tratar de forma diferente essas duas situações. O julgado destacou que o direito ao nome é um elemento importante dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, e impedir a retomada do nome de solteiro após o falecimento do cônjuge seria uma violação aos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Ok, pessoal? Estão respondidas as três questões. Até a próxima.